E é uma coisa incrível. Eu, por exemplo, nunca mandei recado pro Benjamin Bach. Nunca. Há 13 anos. Mas eu não aguentei. Dessa vez eu não aguentei. Mandei o recado pra ele. Eu acho que ele é tão frustrado em não ter eu como ídolo. Porque toda hora, em qualquer lugar, esse cara fala de mim. Toda hora ele fala de mim. E aí, eu mandei um recado pra ele. Eu acho que ele é uma frustração. Tanto é que eu vou até, olha... Aí, Benjamin Bach, pra você, que você fala de mim. Acho que quando você tá trepando, você fala de mim. Acho que quando você tá cagando, você fala de mim. Eu acho que quando você tá no SBT pra entrar com o Theo José, você fala de mim. Eu acho que quando você vai, quando você fala de mim. Pô, você fala de da hora, mas não tem problema. Se eu te sacaneei, aí você tem que... Ah, sempre ganhou o processo. Você não falou que o processo você ia dar pras pessoas? Você deu o dinheiro pras pessoas do processo que você ganhou? Você falou pra todo mundo, no UOL, todo mundo. Aí, onde você fez uma matéria. Ai, meu Deus, o Neto me sacaneou, não sei o quê. Pô, você quer vir trabalhar na Rádio Crack Neto? Quer vir aqui? Não, aqui você não cabe. Sabe por quê? Porque aqui só cabe amigo meu. Só amigo, gente boa. Só os caras parceiros. Fora de mim, Benjamin Bach, do jeito que eu tô falando de você aqui. Você é o cara do esporte. Você é o cara. Benjamin Bach. Ah, você tem muita frustração comigo, hein, filho? É o seguinte, então vamos lá. Como eu nunca falava dele, agora eu vou falar todo dia. Já que ele quer, o Lofote...